Olá amigos do Esporte em Debate, nós estamos juntos na TV Assembleia, canal 9.2, TV Max, canal 17 e na Sky 309.2. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E você vai ver hoje no Esporte em Debate. Sampaio empata 100 gols com o Novo Horizontino pela Série B do Brasileirão. Resultado garantiu o primeiro ponto do Tricolor longe de casa. Motoclube volta a vencer a Tuna Luso por 2 a 0 pela Série D e segue mais líder do que nunca de sua chave na competição. 4 de julho sai na frente, esbarra na parte física e vê Juventude e Samas igualar confronto pela 4ª Divisão Nacional. Você vai ver ainda a preparação do Maranhão Atlético Clube para a disputa da 2ª do futebol estadual. E mais, Sampaio vence Santo André em despedida de jogos em casa na 1ª fase da LBF 2022. Tudo isso e muito mais do Esporte em Debate de hoje que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate levantando a bola do basquetebol que está muito bem na LBF. O Sampaio Corrêa conquistou mais uma vitória na Liga de Basquetebol Feminino. O Sampaio venceu Santo André por 81 a 55 na noite desta sexta-feira no ginásio Costa Rodrigues e fechou sua sequência de jogos em casa na 1ª fase da Liga de Basquetebol Feminino, a LBF. O time comandado por Rodrigo Galego teve como destaques Pate que marcou 14 pontos. Que legal, hein? Erika com 12 pontos e 9 rebotes. E Erika foi eleita de novo a melhor jogadora da partida. Estou ao lado do Gregório Dante. Tudo bem, Greg? Beleza, meu amigo. O basquete encerrou sua participação nos jogos nessa 1ª fase aqui em São Luís. Venceu Santo André, que tem uma boa equipe. Sim. E com alguns destaques também nessa trajetória, Greg. É verdade, Júlio. O Sampaio teve esse jogo contra a equipe do Santo André. Foi disputado no ginásio Costa Rodrigues na última sexta-feira. Dia 3, ganhou por 81 a 55. Como você já destacou, Júlio, os destaques foram a Erika, que marcou 14 pontos. A Pate, aliás, que marcou 14 pontos. E a Erika, que marcou 12 pontos e fez 9 rebotes. Deu quase um duplo-duplo, né? E nesse momento, Júlio, o Sampaio encerrou a sua participação aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues, como já falamos. Tem 28 pontos na LBF. Está na 2ª colocação. Com o Santo André tem 26 pontos. Logo atrás está na 3ª colocação. O Sampaio agora vai jogar todas as partidas ainda fora de casa, para encerrar, para depois começar o playoff dessa LBF 2022. Eu estou doido que já chegue o playoff, viu, Greg? Porque é a hora da onça beber água, literalmente. O Sampaio teve alguns problemas nos jogos que teve contra o SES. Sim. Perdeu ambas partidas, dentro e fora de casa. E também não se deu tão bem quanto o Vera Cruz, né? Isso. Jogando aqui. Então a gente vai para uma fase mais técnica, mais decisiva. Sim. E que vai exigir do Sampaio correr que todo aquele handicap que o Sampaio mostrou durante essa primeira fase da LBF, o Sampaio possa transformar em uma estruturação e desenvolvimento da equipe. Porque nesse percurso, o Sampaio também teve a chegada de novas atletas, né? Então, está mais do que na hora desse time mostrar essa consolidação de vez. Ter uma grande equipe, muito bem trabalhada pelo Galego, mas agora é a hora da onça beber água. É a hora de mostrar a que veio realmente na competição, se quiser buscar o trio, né? É verdade. O Sampaio, como a gente já falou, Jurinha, é até favorito na LBF, né? Mas, como você disse, o SESI ocupa nesse momento a posição de líder, né? O Sampaio... E não só isso. Tem um timaço. Isso, tem um timaço. Tem um timaço, base de seleção. Igual o Sampaio, né? Uma equipe muito estruturada também, como o Sampaio é. Sim, sim. Mas com um detalhe. Vai começar o playoff com uma autoestima mais elevada. Claro, claro. Porque um dos favoritos, que é a equipe do Sampaio Correto... Perdeu as duas. Ele ganhou as duas. Exato. Perdeu as duas para eles. Assim, a gente também destaca, Jurinha, que como já falei, o Sampaio ainda tem duas partidas pela frente, que agora são fora de casa. No dia 11, ainda deste mês, joga contra a equipe do Ituano, fora de casa, lá em Itu. E no dia 13, joga contra a equipe do Sorocaba, fora de casa, né? Então, tem essas duas partidas para encerrar. O Sampaio ainda pode melhorar na tabela de classificação. Também tem que se manter distante da equipe do Santo André, né? Que está na terceira colocação. Para tentar ficar em segundo e ter as vantagens de ter mais jogos em casa na disputa dos playoffs da competição. Tomara que o Sampaio consiga, né? Se manter na segunda colocação, chegar aos playoffs fortes, né? Porque vai ser muito complicado essa fase, como você disse, né? Da hora da onça beber água, né? Que ali é outra competição, é outra realidade. E o Sampaio pode ir em busca do seu tricampeonato nacional, né? Com certeza. Depois do intervalo, a preparação do glorioso Maranhão Atlético Clube para a Série B do Campeonato Maranhense. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta. O glorioso Maranhão Atlético Clube está se preparando para a Série B do Campeonato Maranhense. Ano passado as coisas não deram certo. Este ano, o Maranhão mudou a forma de trabalhar, até mesmo nas contratações. Uma estruturação foi montada para que o MAC possa voltar para o lugar que nunca deveria ter saído nesse ano de 2022. A repórter Milena Dutra foi ao Parque Valério Monteiro conhecer de perto o que o Maranhão está fazendo para fazer uma boa campanha na Série B, a segunda do Campeonato Maranhense este ano. Os meninos do MAC estão treinando com todo o gás para enfrentar o grande desafio em campo, já com data marcada e adversário também. Dia 6 de agosto contra o Imperatriz. O jogo será a estreia na Série B do Estadual, que vai acontecer no Castelão em São Luís. Mas a fase preliminar já começa agora em junho. O jogo só está tratado para o dia 6 de agosto. Aí tem uns longos dias ainda de trabalho, porém, a gente também tem que estar ciente de que a cada dia a gente vai equilibrando o que a gente tem que achar de melhor para fazer uma grande apresentação. O meio atacante, Márcio Diogo, é um dos destaques da temporada. Foi a primeira contratação do time para os Jogos de 2022. E garante que está trabalhando para voltar o Maranhão Atlético ao grupo da elite estadual. Temos que no dual máximo, assim como dentro de campo, como fora de campo, se referência para os jovens também, que a gente tem uma garotada jovem aí. Então, as expectativas são as melhores para que a gente possa fazer um grande campeonato e, consequentemente, buscar o acesso. A mais recente contratação também está reforçando o treino para a tão esperada competição. O lateral Vivico está de volta ao Maranhão. A expectativa é a maior possível, né? Estou muito feliz em estar voltando a vestir a camisa do MAC. Sabendo da nossa responsabilidade, início de preparação para a segunda divisão, não vai ser fácil essa segunda, esse ano. E também temos tempo para trabalhar, para o professor Ferro arrumar a equipe ali para chegar bem na competição e colocar o MAC de volta à elite de futebol maranhense. A preparação do MAC é para entrar na segunda divisão do Campeonato Maranhense de 2022. A competição garante vagas ao campeão e ao vice para a primeira divisão do estadual em 2023. O nosso grande destaque é o Márcio Diogo, né? Que sempre é o nosso destaque aqui no Maranhão. Um jogador aí bastante experiente, mas tem o Vivico, tem o Adriano. E todos os outros grandes talentos que surgiram agora aí durante a competição do maranhense e que estão aqui agregando o valor do Maranhão Atlético Clube. Ô Greg, Maranhão Atlético Clube se preparando para a Série B do Campeonato Maranhense, que este ano está mais concorrida, né? A Série B que tem o Imperatriz, tem equipes fortes, o Bacabal tentando buscar esse título aí estruturadas. Mas o Maranhão é o grande favorito por ser o terceiro maior vencedor da história do Campeonato Maranhense da Série A. Ano passado, o Maranhão apostou muito na experiência para poder iniciar o trabalho e obter essa vaga. Não deu certo, o Analdo Lira não fez um bom trabalho. O Maranhão não montou uma equipe para chegar à conquista do título. Este ano, o Maranhão estruturou dentro e fora. Trouxe o Evandro Marques para dirigir o departamento de futebol. O Maranhão Atlético Clube já trouxe alguns jogadores como o Márcio Diogo, o Pelezinho, que a gente sabe que é um craque, é um grande valor. O Adrian foi contratado. E o Carlos Ferro e toda a sua comissão técnica para fazer esse trabalho na Série B deste ano. É um bom sinal de que o time realmente está no caminho de buscar essa vaga para a Série A? É, Jurinha. Eu até destaco, Jurinha, que esse ano a equipe do Maranhão montou uma equipe... O Maranhão Atlético Clube, o Nhonho e o Carlos Eduardo, montou uma equipe de Série A. É uma equipe de Série A do Campeonato Maranhense que vai disputar a Série B do Campeonato Estadual. Você bem destacou, tem o Márcio Diogo, tem o Adrian, que foi um dos destaques dentro do Campeonato Estadual deste ano. E também o Vivico, rapaz, que foi a contratação mais recente. Estava no Brusque, né? Até a Milena conversou com ele aí na nossa matéria. Estava no Brusque, disputando Série B do Campeonato Brasileiro, lateral da... Natural da Cidade de Rosário, aqui no norte do estado do Maranhão. Então, assim, o Márcio montou uma equipe muito forte. Carlos Ferro teve também uma participação interessante no time do Motoclube de São Luís, né? Estava recentemente no Motoclube, toda a comissão técnica veio. Então, assim, o Márcio montou um time para subir. Ano passado, que você destacou, Adrian, o Márcio tinha a obrigação de subir, era o favorito para subir e não conseguiu. Desse ano, não pode passar. É um absurdo o Márcio estar disputando a Série B do Campeonato Estadual. Não condiz com a história e com a grandeza do Maranhão Atlético Clube, do Bode Gregório. Então, a principal tarefa do Márcio, esse ano, é terminar em primeiro ou em segundo e subir. E tem tudo para voltar e entrar pela porta da frente. Por quê? Disputando a Série B, fazendo um bom papel, conquistando o título, o Maranhão volta à primeira divisão, vai para a Copa FBS e pode, inclusive, voltar no ano de 2023 às competições nacionais. Ou Série D ou Copa do Brasil, né? Exatamente. A gente destaca que a segunda-dia do futebol maranhense, os dois primeiros sobem, né? Campeão e vice. E, automaticamente, os dois primeiros se classificam para a Copa FMF, que garante vaga nas competições nacionais. Como o Júnior trouxe, ou Série D, ou Campeonato Brasileiro, ou a Copa do Brasil. Também é importante lembrar que a segunda-dia do Campeonato Estadual já tem dias marcados, datas marcadas. O Márcio estreia já no dia 6 de agosto, né? Diante da equipe do Imperatriz, o jogo será disputado aqui em São Luís. Só falta definir o estádio. Eu, sinceramente, não começaria com o maior clássico da Série B deste ano logo à primeira partida. Porque as duas equipes estão se arrumando. Isso. Quer dizer, que programação é essa, né? Mas a Federação nem mesmo a programação de uma Série B ela consegue acertar. Foi equivocado. Impressionante, né? Equivocado. A Série B tem várias coisas equivocadas, erradas, vamos dizer assim, né? Tem uma pré-Série B, que não tem necessidade nenhuma de existir, né? Ele queria fazer o Rangina, quando eu digo ele, é Rangina. Diretor de competições da FMF. Queria fazer uma Série C. Ele não consegue acertar. É. Ele não conseguiu. Aí ele inventou uma pré-Série B, que é uma espécie de seletivo para essa Série B. Eu sempre digo assim, no Maranhão, é difícil ter um campeonato com oito times na Série A. Porque tem time que não tem estádio, não tem jogador escrito, que entra... Não tem estrutura nenhuma. Não tem nada. E aí é difícil ter oito times na Série A. Aí ele, além de ter esses oito times na Série A, que alguns não têm condição alguma, inventou essa Série B, vamos dizer assim, recheada, bombada. E ainda mais, uma pré-Série B, que não tinha necessidade nenhuma. Então, desnecessário para mim, mas vai acontecer. O Má que obedece essa deliberação da Federação Maranhão de Futebol e vai enfrentar. E para mim, calado mais uma vez. Porque se eu fosse diretor do Maranhão, não aceitaria abrir logo num jogo. Não é medo do adversário. Não. É um jogo que tem característica de decisão desta competição. Porque é o jogo das duas equipes que foram campeões estaduais. O Imperatriz, inclusive, teve muito destaque recentemente. Você já viu começar um campeonato brasileiro, viu, Gleice? Embora você não acompanhe nada de esporte. Mas você já viu começar um campeonato carioca com o Vasco da Gama e Flamengo jogado? Não, não. Você já viu uma Série A de campeonato brasileiro, Rinaldo, ser começada? Hoje. Por Corinthians e Flamengo? Corinthians e Palmeiras? Hoje seria Atlético e Flamengo? Atlético e Flamengo? Não, não. Não existe. Você não existe. Não existe. Você não pode começar pelo fim. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Carro-chefe, chamado de jogo carro-chefe, jogo grande. A gente tem que esperar um pouquinho, né? Mas é impressionante como a cabeça desse dirigente não faz sinapse da Federação. Totalmente equivocada. O problema deles é pensar. Eles não conseguem pensar. É incrível isso. Porque é até para criar um atrativo para o torcedor, esperar. Claro! Você faz uma tabela. De modo a respeitar a sazonalidade, a estrutura e a rivalidade entre as equipes. É absolutamente normal. A gente está falando o óbvio. Mas nem é o óbvio que a Federação consegue fazer. É incrível. E o que venderia melhor o campeonato até, né? Você começar com um jogo desse, você acaba com todo o caráter de expectativa logo no primeiro jogo. Acabou tudo. E como você disse, Júrião, outro caráter. As equipes ainda estão se estruturando, entrosando. Vão estar totalmente desentrosadas. É o primeiro jogo. Então, não tem sentido. Depois do intervalo, o destaque para o Campeonato Brasileiro. O Juventude vai a Piripiri no Piauí e empata com a equipe do 4 de julho. O Motoclube faz mais uma vítima na Série D do Campeonato Brasileiro. É mais líder do que nunca. E o Sampaio Correa conquista o seu primeiro ponto fora de casa na Série B. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Brasileiro da Série D. Dois jogos moventaram no final de semana o Brasileirão da 4ª Divisão. Em Piripiri, no Piauí, o 4 de julho recepcionou a equipe do Juventude Samas. E a equipe do Juventude Samas empatou o jogo em 2x2. O Ítalo Pica-Pau fez 2x0. Dois gols, foi ele. E o Juventude conquistou o empate. Em circunstâncias normais, seria um bom resultado. Seria, seria. Mas, tendo em vista a necessidade premente de vitória, não foi não, né Greg? Não, não, não. É assim, Júria. Você foi bem, né? O Ítalo Pica-Pau fez 2x0 no primeiro tempo. E o Juventude teve que esperar o segundo tempo para reagir. Conseguiu o empate. Foi um gol marcado pelo Júlio Saudade e outro marcado pelo Rodrigo, né? E aí o jogo terminou 2x2. Foi um péssimo resultado para a equipe do 4 de julho, né? Lógico que empatou em casa. Estava ganhando 2x0, né? Estava ganhando 2x0 em casa. E aí sofre um empate 2x2 no segundo tempo. Ainda tentou dar uma pressão ali no final do jogo para ver se conseguia fazer o terceiro gol, mas não adiantou. E foi um péssimo resultado, infelizmente, para a equipe do Juventude, porque a Juventude não ganha, como você já disse, né? Empatou com o 4 de julho em São Mateus e empatou novamente com o 4 de julho agora lá no Piauí. E esses resultados de empate colocam o Juventude estacionado. Só está à frente da Tunaluso, né? De Belém, que perdeu novamente com o Moto. Já a gente fala sobre isso. E aí, nesse momento, Júlia, o Juventude está estacionado, como eu falei. 7 pontos na sétima colocação, né? Tem um aproveitamento muito ruim de 29,2%. Ganhou apenas um jogo, empatou 4 e perdeu 3. Isso vai colocando o Juventude distante do G4, que classifica uma próxima fase, para a fase mata-mata do Grupo 2. Já está a 5 pontos do Tocantinópolis, que tem 12 pontos. Por isso que a gente não pode dizer que foi um resultado positivo, muito bom. É, não dá para dizer. Não dá para dizer. Só para encerrar aqui o assunto de Juventude, Júlia, Juventude agora joga em casa, agora em São Mateus, no dia 11, contra a equipe do Castanhal, no sábado, às 13h30 da tarde, pela nona rodada do Camargo. Não na rodada do Camargo. VC é a palavra de ordem, né? Só porra no VC. O Motoclube enfrentou a Tuna Luso, no estádio municipal New Zealand Santos. Durante a semana passada, o Moto fez uma promoção e buscou o apoio do seu torcedor no estádio municipal New Zealand Santos. A torcida foi. É claro que não no número que se esperava, mas a presença já foi significativa do torcedor rubro-negro, que vem crescendo em termos de participação nos Jogos do Papão do Norte. O Moto em campo venceu pelo placar de dois tentos a zero de novo. Encerrou a fase ida ganhando fora de casa a Tuna por dois a zero. E começou a fase volta vencendo o mesmo time tunante pelo placar de dois tentos a zero. É mais líder do que nunca o Papão do Norte, né Greg? Sim, mais líder do que nunca. Ganhou por dois a zero. A gente até falou aqui, Júlia, que o Moto poderia ter aproveitado esse jogo contra a Tuna Luso para criar uma gordura, né? Poderia ter aumentado o saldo de gols. Terminou dois a zero, poderia ter sido quatro, cinco, seis a zero. Mas não foi assim o jogo. O jogo não se desenhou dessa forma. Eu digo isso porque a Tuna Luso é a pior equipe do grupo dois, da Série D. Tem apenas dois pontos, não ganhou ninguém. Não ganhou ninguém na competição. Perdeu todos os jogos e empatou dois apenas. Então era um jogo possível para o Moto abrir esse saldo de gols ainda mais. Mas ganhou por dois a zero, mesmo placar que foi do jogo lá em Belém, no estádio do Souza. E aí o Moto abriu ainda mais na liderança do campeonato. O Moto nesse momento, Júlia, tem 18 pontos na liderança, 75% de aproveitamento, seis vitórias e apenas duas derrotas. Tem maior número de gols e tem, nesse momento, maior saldo de gols também. Tem oito gols. Tem 15 gols pró e oito gols de saldo. Está disparado na liderança. Tem 18 pontos, como já falei. O Pacajuz é o segundo, com 15. Castanhão em terceiro, com 12. E o Tocantinópolis em quarto, com 12. O Moto está muito bem na competição. Especificamente sobre o jogo, a gente destaca mais uma vez o Ronald Camarão, da base da equipe do Moto. Está sobrando o garoto. Está sobrando. Está muito bem nesse time do Moto, o Ronald Camarão. Isso. Tem quatro gols na competição. O artilheiro do Moto na competição. Destaca também o goleiro do Moto, que fez algumas defesas importantes, porque a equipe da Tonaluz foi para aquele kamikaze, vamos dizer assim, né? Era tudo ou nada, porque eles não têm mais o que perder. Era para o atirador, né? Isso. E aí, ameaçou a equipe do Moto. O goleiro fez algumas defesas importantes, salvando o Moto em algumas oportunidades. O jogo terminou mesmo 2 a 0. Poderia ter sido mais, mas o Moto também poderia ter pegado algum gol. A gente tem que destacar isso. Só para o torcedor do Moto, o Hinaldo aqui, que acompanha também o Papão do Norte, ficar ciente, torcedor e torcedora, próximo jogo do Papão do Norte, Júria, é no dia 11 também, sábado, no estágio Lindolfo Monteiro, lá no Piauí, contra a equipe do Fluminense, 4 horas da tarde. E a gente tem que destacar que a equipe do Fluminense está fora do G4 da competição, tem 10 pontos e é tudo ou nada para eles também. Com certeza. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio jogou no último sábado, em Novo Horizonte e São Paulo, contra a representação do Novo Horizontino. O técnico Léo Condé mudou a sistemática de jogo da representação boliviana. O Sampaio atuou com 3 jogadores do meio campo e 3 atacantes, inclusive Pimentinha, jogou. 0 a 0 foi o resultado, mas no primeiro tempo, o Sampaio comandou as ações, o Sampaio propôs o jogo, o Sampaio criou e buscou o caminho do gol no primeiro tempo. Segundo tempo, a coisa já foi mais equilibrada. Você gostou do que viu? Firinha, gostei. Gostei assim porque a equipe do Sampaio, para mim, fez uma excelente apresentação fora de casa, diferente de outras atuações fora de casa, que eu achava o Sampaio um pouco retraído demais. Contra o Cruzeiro, por exemplo, com 4 volantes. Isso, isso, isso. No Contra o Cruzeiro, ele tentou uma armação de 4-4-2, só que ele botou um 4-4-2 com 4 volantes. Aí ele bloqueou, freou a possibilidade criativa da equipe do Sampaio, o próprio Leocondé. E foi até uma coisa pensada, isso que é interessante. Não foi assim, mas... Ele errou na estratégia. Errou, é. Errou na estratégia. Não foi uma imposição da equipe do Cruzeiro. O Sampaio entrou em campo de maneira errônea para mim. E chamou o Cruzeiro todo para o campo do Sampaio. Exato, é. No sábado, não. Isso. Ele, de maneira propositiva, entra com três jogadores no meio-campo, entrou com meia de ofício para pacriar o Rafael Vila, abriu dois atacantes pelo lado, Pimentinha pela direita e Catatau pelo lado esquerdo e centralizou o Gabriel Poveda. É, o que ele fez lá contra aqui do Novo Horizontino foi o que ele faz aqui, né? Porque o Leocondé, até a gente já elogiou diversas vezes, ele é um treinador que tem capacidade de variação tática, de montar a equipe diferente, ele conseguiu montar lá em Novo Horizonte uma equipe parecida com o que ele joga em São Luís. E estava dando certo, né? Aqui em São Luís estava dando certo? Pois é, deu certo lá. O Sampaio criou a oportunidade de gol no primeiro tempo. A equipe do Novo Horizontino é uma boa equipe, ele tem que destacar isso também. Está na sexta colocação de uma série B. Isso, à frente do Sampaio, está à frente do Sampaio. E o Sampaio conseguiu fazer um jogo de gol para igual. Eu, assim, acredito que o jogo... No segundo tempo, eles tiveram até umas três oportunidades de cabeça, onde o número oito deles teve oportunidade por três vezes e não conseguiu acertar o cabeceio, o Mádio. Isso. O Mádio teve três oportunidades. Isso. E no primeiro tempo, o Luiz Daniel fez defesas importantíssimas, né? Então, assim, o jogo foi equilibrado. Eu acredito, assim, que o melhor resultado da partida não seria o 0x0, mas o empate é justo. Poderia ser 1x1, 2x2, seria um resultado normal para essa partida. O jogo terminou mesmo 0x0. Foi o primeiro ponto do Sampaio fora de casa, o que é importante. O Sampaio subiu uma posição. Subiu uma posição na tabela. Nesse momento, o Sampaio está na 12ª colocação. O Novo Horizontino permaneceu na sexta, tem 14 pontos, né? Está muito equilibrada a série B. É equilibradíssima. Eu posso dizer que é a série B mais equilibrada de todos os tempos essa aqui. Porque, Jurinha, olha aqui, a diferença do sétimo colocado, que é o operário, tem 12 pontos. Está na frente do Sampaio apenas na diferença de saldo de gols. Tem 12 pontos o operário. Para o último, para o lanterna, são de 3 pontos. Do sétimo para o vigésimo, tem uma diferença de 3 pontos. Uma vitória. Então, ou seja... 3 pontos são fundamentais, né? 3 pontos te colocam na sétima colocação, perto do G4, como na lanterna da competição. Então, é uma série B muito diferente esse ano, muito equilibrada. É claro que tem ali um pilotão da frente, mas capitaneado pelo Cruzeiro, que já disparou mesmo. Disparou completamente. 6 pontos na frente já. Está com 25 pontos. Aí tem o Bahia em segundo com 12. O Sport em terceiro com 13. E o Vasco em quarto com 18. E aí está ali para baixo, tudo equilibrado. Pode acontecer tudo. Te destaca, Jorinha, que nessa terça-feira, o Sampaio já tem um compromisso muito complicado, que é diante do Criciúma, fora de casa, nesta terça-feira, às 8h30 da noite. Jogo que tem que buscar ponto também. Isso. Tem que buscar ponto. O Sampaio não pode voltar num jogo contra o Criciúma desse, que perdeu, inclusive. Perdeu do Bahia. Perdeu para o Bahia. Isso, fora de casa. Sem ponto, porque aí vai cair na classificação. É, até porque... Se o Sampaio empatar, ele vai se manter naquele patamar ali de primeira página. Sim, até porque o Criciúma tem 10 pontos, 2 a menos do Sampaio, está na zona de rebaixamento. Ou seja, é um confronto importantíssimo. O Criciúma precisa da vitória. Então, se o Sampaio conseguir um ponto lá contra o Criciúma, é muito decisivo. Só assim, nessa semana, é uma semana cheia do Sampaio, né? Na sexta, tem jogo de novo. Então, na sexta-feira, o Sampaio já joga aqui pela 12ª rodada, né? No dia 10, sexta-feira, 10 de junho, 7 horas da noite, contra o Náutico. Ou seja, depois que pegar o Criciúma, ainda joga na sexta-feira aqui contra o Náutico. Foi até uma tentativa de o Sampaio adiar essa partida. Não deu certo, o CBF não adiou a partida. E o Sampaio vai ter uma semana muito corrida. Maratona. E pesada. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Toda segunda-feira, nós temos esse encontro marcado às 8 da noite, com reprise do programa às terças, em 2 horas, do mesmo que você sai. Ah, eu sei, Júrinha. 7 e meia da manhã e 12 e meia da tarde. Os canais de interação para que o público possa participar, Greg. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação, né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028. E o WhatsApp aqui embaixo da sua tela. Greg, mandar um abraço a todo o público querido da TV Assembleia. O nosso muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Mandar um abraço para o Rinaldo. E hoje, quero abraçar meu amigo Gleitson, que anda tenso, viu, Greg? Rapaz. As últimas informações deixaram o Gleitson meio tenso. Mas eu acho que ele vai melhorar, viu? Ele está bem, Júrinha. Está bem? Está. Ele é gente boa. Nosso amigo, que a gente fenda demais. Graças a Deus. Está bem. Jesus. Um abraço para o Frank também, né? Ah, o Frank. Estou muito feliz com ele, viu? É, né? Muito feliz. Tomara que dê tudo certo hoje, né? Tomara que dê tudo certo. Pergunta logo aí, deu certo? Deu certo, Frank? É, deu certo. Então, um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. 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 Valeu.